Deus nunca erra, há muito tempo num reino distante havia um rei que não acreditava na bondade de Deus, tinha porém um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade, em todas as situações ele dizia meu rei não desanime porque tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra, um dia o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito e uma fera da floresta o atacou, o súdito conseguiu matar o animal porém não conseguiu evitar que sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita, o rei furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços de seu servo perguntou a este, e agora o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom eu não teria sido atacado e tão menos perdido o meu dedo, o servo calmamente respondeu, meu rei apesar de todas essas coisas somente posso dizer-lhe que Deus é bom e que mesmo isso perder um dedo é para o seu bem, tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra, o rei indignado com a resposta do súdito mandou que ele fosse preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço, após algum tempo o rei saiu novamente para caçar e aconteceu de ele ser atacado, desta vez por uma tribo de índios que vivia na selva, estes índios eram temidos por todos pois se sabia que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses, mal prenderam o rei e logo cheios de júbilo começaram a preparar o ritual do sacrifício, quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena após examiná-lo minuciosamente ficou furioso, este homem não pode ser sacrificado pois é defeituoso, falta-lhe um dedo e assim inesperadamente o rei foi libertado, ao voltar para o palácio o rei muito alegre e aliviado libertou seu súdito e pediu que viesse em sua presença, ao rever seu prestativo servo fez questão de abraçá-lo afetuosamente e disse-lhe, meu caro, Deus foi realmente bom para comigo, você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos, mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida, se Deus é tão bom, porque permitiu que você fosse preso da maneira como foi, logo você que tanto o defende? O servo sorriu e disse, meu rei, se eu estivesse junto com o senhor nessa caçada, certamente seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum, portanto lembre-se, tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra, o que Deus faz é perfeito,